Olá, queridos, povo lindo de Deus, como vocês estão? Bom dia, bom dia, bom dia. Ah, nós temos muito assunto para falar. Vamos falar do dia 12 de outubro? Foi ontem. Ontem foi 12 de outubro. Vamos falar de Xuxa? Vamos falar da Damares? Vamos falar do Nicolas Ferreira? Vamos falar do sistema? Vamos falar dos grandes? E vamos falar dos pequenos? Vamos falar de pessoas? Vamos falar de atitudes? Vamos falar de comportamento? Vamos falar de exemplo? Antes de falar dessas pessoas, vamos falar do puro. Quem quer falar do puro? Você já sabe quem é o puro? Graças a Deus que você não sabe quem é. Fica sem saber. Procure não saber, porque eu só conheço um puro, Jesus que estás no céu. João. Ah, não, João não. Livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 3. Oh, Pedro e João. Isso, capítulo 3, versículo 4. João, capítulo 3, versículo 4. Não olhou, não. Vamos voltar aqui, que eu misturei os versículos. E Pedro, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olhe para nós. Olhe para nós. Olhe para nós. Será se a pessoa pode olhar para você? Será se a pessoa vê Deus em você? Será se você tem dado, contado, prestado, glorificado Deus em você? É uma pergunta. Não, não venha falar de rede social. Você conhece o Silvio Santos? Você comeu uma bacia de comida com ele? Cuscuz, com café? Você comeu? Você se alimentou? Você comeu um salmão com o Silvio Santos? Você foi a um restaurante comer xuxi com o Silvio Santos? Você tomou café na casa do Silvio Santos? Você foi visitar o Silvio Santos na casa dele lá nos Estados Unidos? Eu só conheço o Shopping Jiquiti. O Hotel Jiquiti aqui em Guarujá. Eu já fui lá. Lanchei lá. Só. E vejo o Silvio Santos no SBT tem muito tempo que eu nem o vejo. Você conhece a Xuxa? Andou com ela? Dormiu na casa dela? Namorou ela? Você conviveu com a Xuxa? Você conhece o Bolsonaro? O Lula? Você conhece o Nicolas Ferreira? Você caminha com ele? Anda com ele? Na televisão? Na rede social? No YouTube? Eu acho ele o sonho da minha vida. Ela tem um filho igual o Nicolas Ferreira. Você conhece a ministra Damares? Que agora vai ser senadora? Conhece? E aí? Você conhece o Flávio Amaral? Você veio na minha casa? Passou uma semana aqui? Você caminhou comigo? Você andou comigo? É claro que você vai ver alguém que andou comigo falar mal, vai? E você vai ver muita gente que andou conosco falar muito bem. Muitos. Porque Jesus agradou a todos, mas nem todos se agradaram dele. Pedro e João caminhavam à porta de uma igreja, de uma sinagoga, de um lugar chamado, de um templo chamado Formosa. Estava ali um paralítico, um coxo. E Pedro olhou para ele, disse, fitando os olhos nele, disse, olhe para nós. Será se o mundo pode olhar para mim e para você hoje e dizer, que exemplo, que bom, que testemunho maravilhoso. Ah! Eu garanto, continuei garantindo, continuarei garantindo que a minha vida, o meu testemunho sempre será um exemplo. Embora você ouviu boticho, boticho, buchicho, fofoca, contendas, misérias, calúnias, difamações. Você ouviu zombarias, mas não foi de pessoas de Deus. Não foram de pessoas honestas, não foram de pessoas exemplos. Você ouviu de travesti, de gay penoso, de travesti derrotado, de pessoas fracassadas, de pessoas caídas. Você não vai ver nunca um homem e uma mulher de Deus falar mal de nossa conduta ou de nosso trabalho nas redes sociais. Ah, mas você não vai ver. Você não vai ver. Você vai ver a minoria das minorias. Invejosos. Frustrados. Hoje uma mulher mandou um print pra mim, aí eu abri, né? Eu acabei abrindo. Vi que não era foto, eu vi que não era imagens, era letras. E eu cliquei e li. Eu odeio o Flávio. Você tá dando moral pra uma pessoa que odeia o seu próximo, embora nós não sejamos irmãos. Porque meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Você tá dando moral. Credibilidade. Ai, querido, você vai se frustrar. Você vai se arrepender. Você vai ser envergonhado. Por que que eu digo isso? Por que que eu digo isso? Porque essa semana, ontem, foi o dia que mais aconteceu, várias pessoas ligaram pra mim e pra Andréia. Eu quero falar com você. Algumas mandaram mensagem no WhatsApp, áudios maravilhosos. Tá aqui. Me pediram pra não expor. Eu conheço o seu caráter. Sei que você não gosta de expor tudo. Você tem passado por muitas coisas. Mas eu acompanhei fulano. E essa semana eu vi ele destruir a vida de uma mulher nas redes sociais. E fiquei horrorizado. Porque essa mulher defendia tanto ele até de você mesmo. E muitas outras pessoas ligaram pra mim e disseram, o que que é aquilo, pastor Flávio? A gente quer te pedir perdão. A gente vai acompanhar as suas redes sociais. Mas, de longe, até essa patifaria, baixaria, acabar. Depois nós voltamos a comentar em suas páginas. Continue. Nós já estamos vendo. O tempo já está nos mostrando. As mentiras. A manipulação. O ódio do bem. O mal com mansidão. Eu assisti domingo passado. Fiquei em casa dois dias, sábado à tarde. Eu comecei a assistir Canibal. Uma série na Netflix. Foi a Aline e o Auro falaram, pastor, assiste. Como é que é Canibal? No Netflix. É porque me contaram. Aqui. Deima aí. É, Jeff James. Ele comeu 17 pessoas. A André tinha visto no Fato dos Conhecimentos. Que a André gosta muito desses fatos desconhecidos. Do Ivan. Então, eu estava vendo isso aqui. É o trailer. Quando ele leva esse rapaz para a casa dele, o rapaz corre. Assim ele vai preso. O rapaz gay, Damer. Damer, um canibal americano. História real. Eu assisto coisas baseadas em fatos reais. Quando eu vejo na TV, Netflix e YouTube, baseado em fatos reais, eu já clico para assistir o que é. O que se trata. Então, eu estava assistindo sobre o canibal. Ele era gay. E ele ia nas boates gay. Ia para as saunas. E ele pegava homens. A maioria negros. Levava para a sua casa para tirar foto. Para curtir. Daí, ele dopava essas pessoas com veneno, com coisa muito forte. Depois, ele praticava, molestava. Você leu? A vítima. Tá. Psicopata. E depois, ele mutilava eles. Cortava em pedaços. No final, ele estava comendo carne humana. Estava comendo as vítimas. Foi morto na cadeia. Gay. Manso. Olha, irmãos. A ponto dele levar a própria pessoa para o apartamento dele. Para a casa da avó. E demorou muito as pessoas desconfiarem. As pessoas ouviam, mas não acreditavam. Porque ele era manso. Porque ele falava baixo. Quando ele gritou com a avó dela, nem ela acreditou. Você não é assim. Você é um menino bom. Você é um menino puro. Cuidado com o puro. Cuidado com o puro. Cuidado. Com quem está nas redes sociais. Se vitimando. Eu vejo isso muito. Eu olho assim e falo. Meu Deus. Eu falo assim, carioca. Meu Deus. Deus. Né? Essas pessoas não têm noção que Deus está vendo aquilo, não? A minha paz e tranquilidade foi exercida quando eu vi a mentira. Quando eu vi a mentira, né? Tenha, disse para mim. A mentira não persevera, pastor Flávio. Não se preocupe, não. Quem mente é filho do diabo. É a Bíblia que diz. Então as pessoas mentem nas redes sociais. Você não conhece elas. Paulo disse, sede meus imitadores. Assim como eu sou de Cristo. E as pessoas que acompanhavam a vida de Paulo andavam com Paulo, conheciam a Paulo. Até os demônios dizem, não. Eu sei quem é Paulo. E tu, quem é? Eu fiz um vídeo há um ano, dois anos atrás sobre a Xoxa. E foi arrancada do YouTube. O vídeo tinha 500 mil visualizações, quando a gente não tinha nem 50 mil inscritos. Sabia que dentro de um ano, a plataforma arrancou 100 mil inscritos do nosso canal? A plataforma oculta mais da metade das visualizações e dos comentários. A plataforma oculta os nossos comentários, para não deixar o nosso canal crescer. Porque nós somos de direita, pregamos a verdade e vivemos a verdade que pregamos. Você não vai provar nunca, nem no inferno, nem na terra, que nós somos uma máfia, uma quadrilha, que nós somos... É tudo do engano. Não há verdade ali. Gente, eu vi, eu fui, eu participei. Eu estava lá. Quem mente é filho do diabo. O diabo também usou a Bíblia para afrontar Jesus. Ué, mais de oito pessoas ligaram para nós essa semana. Tinha uma mulher que eu falei, nunca mais eu quero olhar para a sua cara. No outro dia ela ligou para mim e falou, pastor, me perdoa. Não quero que você fale meu nome, porque já me humilhou muito. Me humilhou muito. Eu estou envergonhada daquela criatura. Olha, nas redes sociais. Uma criatura. Mas eu não sigo homens. Eu não ando conforme os homens. Deixa eu deixar uma palavra aqui. Romanos. Meu Deus. Meu Deus. Romanos 13. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade está resistindo a Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Ai, irmão, mas e se o Lula roubar e vencer as eleições? A gente vai ter que ser sujeito às autoridades. Nabucodonosor, meu servo, vai reinar em Israel e Judá. E vai escravizar o meu povo. Porque eu quero. Assim diz o Senhor. Os reis maus. Os presidentes maus. Feliz. A nação cujo Deus é o Senhor. Mas quando você coloca acima de Deus. Mãe. Aparecida. Padroeira do Brasil. Dia 12 de outubro não é feriado. Por causa dos dias das crianças. Dia 12 de outubro é feriado. Porque comemora-se. A idolatria. A mentira. De uma imagem que apareceu no rio. História de pescador. Acreditam na história de pescador. E colocam em segundo, terceiro, quarto lugar. Jesus. Que é bendito para todos sempre. Romanos 1. Versículo 19 e 20. Mudaram. A glória de Deus. Que é incorruptível. A imagem de coisas. Romanos 1. Versículo 18. De pessoas. De animais répteis. De bichos. Se fazendo ser inteligentes. Se tornaram loucos. Assim, Deus os entregou. Abandonou. As paixões. Infame. Para desonrar o seu corpo. Cometendo torpeza. Uns com os outros. Homens com homens. Mulheres com mulheres. Mulheres e homens. Homens e mulheres. E o escambau. É muito grave tudo que está acontecendo no nosso Brasil. Daí a Xuxa, miseravelmente, nunca foi rainha dos baixos. Eu imitava a Xuxa. Quando eu era criança. Eu tinha oito, nove anos. Eu queria ser a Xuxa. Eu adoro. Vou pintar um arco-íris de energia. Não existe arco-íris. Existe arco. O íris é uma mensageira de Satanás. Existe o arco. Que é a aliança de Deus. Com o homem. De Deus com o homem. O íris é do diabo. Que veio para matar, roubar e destruir. Matar o homem. Roubar tudo que é de Deus. E destruir a família. Por isso que colocaram o íris. E tem até versões bíblicas. Que já está lá. Íris. A Xuxa não vale nada. Nada. Ao invés de se juntar com a ministra. Para denunciar. O tráfico de crianças em Marajó. Nas fronteiras do país. Está fazendo baixar assinado. Para a cassação. Da futura senadora Damares. Oh criatura abominável. Dos olhos azuis. Damares e o Bolsonaro. Estão debaixo da potente mão de Deus. E são autoridades constituídas por Deus. Você nunca passou de ser uma meretriz. Que é o que você sempre foi. Dona Xuxa. Xuxa. Conseguiu desvirtuar a própria filha Xuxa. Que desvirtuou o próprio Genro. Porque é uma comunista de esquerda miserável e mentirosa. A Turminha da Pesada e do Amor. LGBTQIA+. Fizeram montagens com fotos. Do futuro deputado federal de Minas Gerais. O mais votado do país. Nícolas Ferreira. Jovem. Que eu queria que fosse meu Genro. Mas a Radassa só tem quatro meses. Vai fazer cinco meses dia 19. Tá a coisa mais da tosia do papai. O Nícolas Ferreira. Um dos melhores partido. Para essas moças de 20 anos. A Débora já vai casar. E a Camila tem 28. Esperando no Senhor. Estão vivendo a vida delas. Como eu. Ah. Como eu amaria. Ter Nícolas Ferreira como meu Genro. Ou eu teria um filho. Daquele jeito. Que ia dar muita alegria. Fico muito feliz. Eu choro de emoção. Vendo os vídeos de Nícolas Ferreira. Aqui na internet. É muito maravilhoso aquele rapaz. Pois conseguiram pegar fotos dele. E confundir com um ator pornô. Colocar em cenas diabólicas. Perversas. Sinistras. Imorais. Conjecturando que o rapaz. Estava fazendo relações sexuais com outros homens. Para poder denegrir a imagem. De um dos melhores e maiores políticos do nosso Brasil. Brasil. A sujeira é grande. Manipuladores. Detradores. Aborrecedores. Romanos 1, versículo 29 até o 32. Inércios. Inércios infiéis. Caloteiros. Zombadores. Espíritos demoníacos. Os tais quais são. Mas não só os que são. Mas os que apoiam. São dignos de morte. E a morte não é essa da carne, não. A morte é eterna. O inferno. O fogo. Do inferno. A Bíblia fala que são dignos do inferno. Quem toca nas crianças é digno do inferno. Quem mata, quem destrói as pessoas vai para o inferno. Quem odeia o seu irmão vai para o inferno. Se você não se converter de todo o seu coração. E não mudar toda a sua vida. Eu estou todos os dias me convencendo. Vocês assistiram o nosso vídeo no Povo da Fé. A gente vai voltar lá mais algumas vezes. Vamos estar no César Cavalcante. Vamos estar em outros podcast. Eu não vou falar porque não confirmaram. Em nome de Jesus. Deus é fiel na nossa vida. A necessidade de levar o nosso ministério. Nosso testemunho verdadeiro. De cristão a toda a terra. É grande. E Deus. É que é incumbido. Deus é que é o responsável. Por espalhar o nome dos. Profetas, discípulos, pastores, apóstolos. Mensageiros, ministros do evangelho. Temos uma reunião muito importante com mais de duas, dois mil pastores da Comadege. Seja ADB no Espírito Santo. Vou lá participar. Vamos abrir o Ministério Libertos por Deus em São Paulo e Brasília com fé em Jesus. No começo do ano que vem com fé em Jesus. Provérbios 16. O homem faz muitos planos. A resposta final vem do Senhor. Espero que dê tudo certo. Viu? Quero deixar bem claro pra você que ainda tá aí comentando, atacando, ofendendo Marcos Araújo e Helder Ferreira. É o de Oliveira. Ataque eles não. Eles estão corretíssimos em se arrepender. Em tirar os vídeos de contenda e calúnia. Em pedir perdão e perdoar. Em amar. Em escolher. Está do lado certo. Do lado correto. O lado da paz e da união. Vocês contendeiros, mexeriqueiros, fofoqueiros, malditos. É que estão servindo um Deus. De Filipenses 4, 8. O Deus desse século. Filipenses 4, 8. Segundo Coríntios 4, 4. Filipenses 4, 8. Segundo Coríntios 4, 4. Ah, fotinho. Segundo Coríntios 4, 4. Os quais o Deus, com D minúsculo, desse século, cegou o entendimento dos encrentos para que não resplandesse a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vocês que gostam de contenda, fofoca, disse, me disse, baixaria, vocês que estão nas lives de travestis, de transexuais e ex-travestis, de pastoras lésbicas, de pastores gays, de comunismo, de presidente, ex-presidiário, que nunca foi presidente, sempre foi um ladrão disfarçado de presidente, um ladrão, um ladrão, travestido de presidente, um assassino, que é o que ele é. Em dezembro ou janeiro, provavelmente no final de janeiro, nós, do Liberto por Deus, vamos fazer uma live, live, não é live, tá? Nós vamos fazer uma live, um vídeo, talvez, para explicar para você todo o processo das cirurgias dos rapazes. Vamos fazer com os médicos, ou médico, pastores, equipe, que nos ajudou em algumas cirurgias. Viu? Porque não existe nenhum problema no nosso ministério. Aliás, existem muitos problemas que nós estamos resolvendo. Com diálogos, com justiça, com advogado, não temos preso em ministério público. Não temos nada do que temer, senão eu não estarei aqui. Deixem de ser ignorantes. Não irei fugir para a Europa. Daqui três anos devo morar em Israel, que é o meu sonho. Daqui três anos, quando a Radassa já estiver bem grandezinha e já tiver mudado toda a documentação de adoção da Radassa, nós vamos passar um ano em Israel. O meu sonho é morar em Israel. Lá em Tiberíades. É o meu sonho. E não estou fugindo. Senão, eu não diria nas redes sociais. Então, está muito feio essa patifaria desses gay penoso, mimizento, fraudulento, que estão se fazendo de vítima nas redes sociais. Ei, queridinhas, Jesus tudo vê, tudo sabe, tudo sonda. Oito mulheres de um canal do travesti mandaram mensagem para mim, para a Andréa, pedindo desculpa para nós. da patifaria que virou aquilo ali. O conteúdo de vocês é a minha vida. Ai, que nojo. Pensei que meus inimigos seriam Lana Rodin. Pensei que meus inimigos seriam Lula. Pensei que meus inimigos seriam Pablo Vittar, o Aquila, Tami, pessoas de nome. mas o diabo escolhe os mais chulos, os mais infelizes, os mais miseráveis, os mais insignificantes e faz um barulho, viu? Faz um barulhinho. Faz um barulhozinho que o pastor Giovanni ficou horrorizado. O povo ligando o pastor Giovanni dizendo que eu sou ladrão. Não, ele não é ladrão, não. Nem sequer cobrou para pregar aqui na igreja. Pagou sua gasolina, seu hotel. Que ladrão que é, gente? Ai, usou a imagem da... Não fiquei rico, nem sou rico. Seu Val deu o orçamento da chácara, eu quase caí duro. Preço por metro quadrado, 430 reais. 4 mil metros quadrados. A gente não deu nem a metade da metade do dinheiro para ele. E nem temos. Deus vai mandar, porque você que está me ouvindo vai ofertar na casa LPD, em nome de Jesus. Deus é lindo. e oi. Tá, depois eu vou mandar mensagem para ele, mas é igual te falei, eu e o Flávio, eu falei com o Jéssica, eu falei com o Jéssica, ele está muito depressivo, até segunda-feira nós vamos ter uma resposta do juiz, porque ele tem 48 horas, é úteis, até segunda-feira nós vamos ter uma resposta do juiz, porque ele tem 48 horas, é úteis, então vai tirar, vai tirar amanhã, que é feriado, então até sexta-feira ele está dando uma resposta, você vai conseguir eliminar ou não. Outra coisa, aquele rapaz, se você pedir para me entrar em contato, eu entrei em contato, ele vai juizu, ação do, tá, depois eu vou mandar a mensagem para ele, mas é igual te falei, a gente vai juizu, ação do GF, eu creio que Deus, nós, do Libertos por Deus, uma equipe, estamos entrando com ação na justiça, para ajudar os rapazes a tirar o silicone, e a única imagem, eu vou falar isso pela milésima vez, e vou continuar falando, as únicas imagens que são usadas nas redes sociais, vídeos, fotos, nomes, é a minha e da Andréia, usam o nosso nome, nossa vida, para ganhar dinheiro e visualização, está tudo na mão do advogado, ah, porque você usou a imagem de fulano, tem que tirar, se você devolver todo o dinheiro que o ministério gastou com você, eu tiro, porque vocês estão usando a imagem de vocês e não estão ganhando nada, miseráveis, mentirosos, fraudulentos, canalhas, falar igual se elas malafalha, patifes, isso é feio, isso é feio, isso é horrível, o que vocês estão fazendo, nosso canal vai crescer muito, eu estou trabalhando na obra do Senhor, a obra não para por causa de um, dois, três, meia dúzia de pessoas invejosas e caídas que não tem testemunho que você não pode olhar para a vida deles, porque não são exemplos, eles não edificam a vida de ninguém, pelo contrário, traz guerra, derrota, divisão, ofensas, essas pessoas que você viu, ouviu, falar mal de mim, da Andréia, são pessoas caídas, miseráveis, mentirosas, que não tem testemunho de cristão, e alguns nós ajudamos, são ingratos, mentirosos, e a única coisa que eu faço dentro da minha casa é rir da sua cara e aplaudir de pé a sua queda, porque dentro de um mês o seu canal vai cair, vamos ver quem vai cair, vamos ver quem vai cair, vamos ver qual é a casa que vai cair, vamos ver o tempo vai mostrar, porque amanhã estão colocando a laje que eu estou indo para lá, estou cuidando da casa LPD, para trazer vidas para cá, e você está cuidando da minha vida de fazer vídeos de contenda nas redes sociais, eu estou cuidando da casa LPD e resolvendo tudo na justiça, e você já juntou suas provas de cárcere privado, já juntou os vídeos de orgia na minha casa de bebidas arregadas, eu odeio bebida, eu odeio vícios, na minha casa ninguém bebe, ninguém fuma, ninguém usa porcaria, cuidado, quando você estiver com a sua personagem, eu vou estar atrás de você, bem atrás, eu sou uma pessoa de atitude, eu sou uma pessoa de opinião, eu tenho a língua muito grande, mas eu sou uma pessoa que tem atitude, opinião, personalidade forte, eu não sou apenas um pastorzinhozinhozinho polêmico nas redes sociais, não, eu sou um pastorzinhozinhozinhozinho fora da casinha, fora dos púlpitos, fora do altar, eu sou uma pessoa que vai atrás do perdido, que ajuda, que devolve a dignidade desses rapazes, pelo menos, tirando o seu silicone do corpo, o nosso caráter é de cristão de verdade, e essas oito pessoas conseguiram fazer com que eu deixasse de sentir ranço, raiva, nojo dos que não gostam da gente, porque vocês não sabem da verdade, é igual a Fabi, a Tite, a Deia, se inscreva no canal da Tite e Deia, de papo pro ar, lá elas vão fazer muitos comentários e resenhas, quando eu tenho tempo eu assisto, porque é grande, elas ficam duas, três horas, eu, muito cansado, se inscreva no canal da Deia e da Tite, de papo pro ar, pra vocês, pra vocês terem noção do que a plataforma do baixo clero, do nicho, das mentiras, o comunismo à esquerda tenta implantar discórdia, derrota na vida das pessoas, a Bolsonaro foi pra igreja católica, e daí ele é o presidente, do baixo clero, não é, não é tão podre como esses ex, esses ex gay, tem um pessoal do baixo clero aí que eles desdenham mesmo, eles falam, é, mas eles falam disso, mas é um pouco que tem coerência, né, nem todos, mas os que a gente conhece pelo menos tem coerência, tinha um travesti na Lapa, que eu morei na casa dela, dele, fez até participação especial no filme suburbano, suburbano, sortudo, travesti que era rainha da Lapa, tirou foto com o padre Fábio de Mello, quis me matar, dizia, travesti não é bagunça, claro que é, e muita bagunça, discórdia, derrota, pecado, destruição, ex travesti, que não tem o coração transformado, não tem testemunho de cristão, é pior ainda, o demônio entra na vida deles, são invejosos, caluniadores, detradores, aborrecedores, mas tem travesti no meio aí que tem, que são diferenciados, mas amor, eu acabei de falar que não tem testemunho, amor, eu acabei de falar que não tem Jesus, olhe para a vida do Rick, olhe para a vida do Robert Diego, olhe para a vida do 3 Rafael, que tem no nosso grupo, 3, olhe para a vida do, olhe para a vida do Charles, que está numa cadeira de roda e você não vê ele se lamentando nas redes sociais, que ficou deficiente por minha causa, olhe para a vida do Johnny, que trabalha de enfermeiro no hospital em Piracicaba, ficou 10 dias aqui em casa, olhe para a vida do Hélder, que apesar de se contaminar um pouquinho, caiu fora, olhe para a vida do Mike, é, o Mike fez uma live e tinha 12, 15, 19 pessoas, o demônio faz live e tem 50, 100, porque vocês gostam de derrota, vocês gostam de patifaria, de fofoca, de contenda, filhos do diabo, eu não sigo doutrina dos homens, eu sou puro, sou puro, em mim não há mentira, eu sou a verdade, sou o caminho e a vida, ninguém vai ao pai se não por mim, ninguém vai ao pai se não passar pelo puro, o único homem puro que houve na terra foi Jesus Cristo, a única verdade, o único caminho, Jesus disse que depois que nunca tinha conhecido ninguém maior do que João Batista, mas hoje tu abre as redes sociais e está lá o puro, renovação, perfeito, não tem pecados, eu olho assim aquilo, eu não consigo mais assistir não, irmão, até que algumas vezes eu assistia para ver, eu não consigo assistir não, ai gente, vamos para a palavra, vamos para a palavra, a sabedoria fortalece é o sábio inferno, e o justo sobre a terra ministério do diabo, teu Deus é o demônio puro, o teu Deus é o demônio e cuidado para esse espírito de loucura não tragar a sua vida, mentiroso, impostor, caluniador, aproveitador, ingrato e miserável, mandei todos os vídeos para o advogado, mandei todos os links e provas, tirei print dos extratos, fiz tudo, toda essa exposição nas redes sociais a gente está mandando para o advogado, tudo, 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 pix bicha, homofobia, minha filha em vídeos, minha esposa sendo exposta como prostituta, como Jezabel, o advogado está cuidando de tudo isso, irmãos, e a plataforma, o Google e o YouTube vão ter de ser responsabilidades por isso, não se preocupem, não é nas redes sociais, não é no canal, não é na internet, não é no YouTube que se faz justiça, eu ouvi em alguns canais uma pergunta, eu vou te responder, por que vocês têm tantas provas e ainda não foram no Ministério Público processar, por que fulano, beltrano e ciclano, são três, né, são três, BH, Paraná e Rio de Janeiro, porque eles são três mentirosos, oportunistas, caluniadores, que querem dinheiro, querem viver de pique, são três vagabundos, sabe o que significa vagabundo? Vaga, vive vagando, vagabundos, vagabundagem, são pessoas que não têm destino, não têm origem, não têm foco, não têm objetivo, não trabalham, aí eu faço um cabelo aqui, um cabelo ali, eu faço uma escova, mas pix é melhor vagabundo, tá dentro de casa, interpretando personagem, fazendo chantagem emocional, imitando as pessoas, porque nunca foi, ninguém nunca teve personalidade própria, nunca foram ser humano de verdade, ficam se lamentando, usando cachorro, animais, plantas, personagem, ficam usando doenças, cirurgias, ficam usando, simulando, mas deixa eu dar uma notícia para vocês três, imundos, Deus está vendo tudo, e já abriu o buraco, a cova para vocês entrarem, Deus, ele já abriu a cova para vocês caírem, o próprio Deus, e eu ouço isso, de quem realmente, eu ouço isso, de realmente, tanta coisa que a gente recebe, é tanta coisa que a gente recebe, meu Deus, que quando a gente procura uma coisa tão forte, o áudio do pastor, amor, orando por nós, tu acha ele mais rápido? O vídeo está enorme, depois eu mostro no próximo, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês uma oração que um pastor tem 17 igrejas em Brasília mandou para a gente, a cova já está aberta para todos vocês caírem num buraco sem fogo, já estão, vocês já são o próprio buraco negro, a própria destruição, vocês são a própria vergonha, e a casa nossa está sendo colocada laje, e as igrejas vão ser abertas, e Deus está na minha vida, e o diabo que pipoca e vai para o inferno, sai para lá, diabo, sai para lá, Satanás, sai para lá, graças a Deus, Deus está cuidando de nós, nossos mantendedores nos abençoam todo mês para construir a chácara e ajudar esses rapazes, e eu estou correndo atrás do que Deus mandou eu fazer, e vocês, que o diabo está na vida de vocês, vão tudo ser envergonhados, igual a torre de Babel, confusão, discórdia, destruição, mentira, fofoca, andam no meio de vocês, Deus abençoe, fujam desses, porque vocês vão passar muita vergonha, e orem por nós, em nome de Jesus, beijo no coração.